Pô, daí não apareceu na primeira vez, não vai escapar da segunda. E a Liz lá, troteando de novo. Eu nem vou dizer que prata, é o número... Ah, eu não tô comendo lula, mexilhão e camarãozinho. Camarão, não sei o que mais, ele mistura. Eu acho que tá acompanhando ela, toma o camarãozinho. E no bacalhau. Pegou o bacalhau? Hum, boa linda. Ai, que etilice. Caçuela de finistar. A Liz não quis mais a caçuela.